A democracia, ela tem que permanecer, né? Que eu mesmo, eu tive familiares na época que foi... Teve alguma represária, meu avô, que até Deus já levou, mas só sabe o que é a ditadura, quem passou por esse momento. Então assim, meus familiares são vítima disso aí, né? Isso aí é um vício muito grande. Gostaria de vocês nos ajudassem nesse sentido, porque vocês só vão ver o prejuízo quando acontecer com aquele camarada que está lá, vão tomar cabelo no nosso país, dependendo do professor. Eu vou por aqui. Dá conta a palavra, vereador, se é paixão, vem para o seu planeta.